Não há motivos pra ter bem, nem nada, nem ninguém A vitória só chega pra quem enfrenta, ninguém vai recuar Estamos prontos pro combate, o medo é fé, no contrário você tem fé em que Não há motivos pra ter bem, nem nada, nem ninguém A vitória só chega pra quem enfrenta A vitória só chega pra quem enfrenta